Olá pessoas, boa tarde, bom dia ou noite. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou Yokai. O vídeo de hoje é um AF de Star Wars. Terceira temporada. Star Wars The Clone Wars, terceira temporada. Star Wars The Animation, terceira temporada. Episódio 7. É uma frase difícil de fazer porque é muito simples, mas vamos lá. A frase é a seguinte, gravando aqui pra vocês dar uma olhada junto comigo. O futuro tem muitos caminhos, escolha com sabedoria. Eu acho que a tradução é mais ou menos essa. É uma frase fácil de traduzir, mas ela é... dá pra traduzir de outro jeito, eu acho. Tem outras maneiras de traduzir, mas eu acho que vou traduzir assim mesmo. O futuro tem muitos caminhos, percursos, variações. Escolha sabiamente, escolha com sabedoria. Então, o Legender fez exatamente isso mesmo. Ele falou, o futuro tem muitos caminhos, escolha com sabedoria. É uma boa tradução, é uma tradução mais literal e essa é a bola da vez. Então, estamos falando aqui de uma frase extremamente limitada, entre aspas. Então, a gente pode pensar assim. É uma frase, em parte, senso comum, em parte tola, em parte previsível, em parte redundante, mas extremamente, sei lá, extremamente diretiva. Ela é um conselho. Mas é um conselho de qualquer pessoa, qualquer pessoa. Não tem ninguém que vá... analisar essa frase. É uma frase difícil de analisar, porque ela é simplona. Eu não estou menosprezando a frase. Estou dizendo que ela é simplona. Agora, vamos lá. Futuro. Qualquer coisa que aconteça daqui em diante. Agora não é mais futuro. O instante que eu falei daqui em diante é passado. Agora que eu falei de agora, ele é presente. Agora que eu estou falando isso aqui, é presente. Futuro é o que eu não falei ainda. O que não foi no pronunciado. O que vai ser pronunciado, e eu não sei o que vai ser, eu não tenho ideia do que vai ser pronunciado, o que vai acontecer daqui a alguns segundos é futuro, ou milésimos do segundo é futuro. Futuro é indefinível. É muito difícil definir futuro. O negócio é infernal, porque você só define o futuro quando você fala do futuro, e agora eu acabei de definir o futuro falando dele no presente. Entendeu? Futuro é um bugado, muito bugado. Eu vou prever o futuro. Não. O futuro só vai ser previsto quando ele vai acontecer no presente. Enquanto ele não acontecer, você não está prevendo o futuro. Você está sondando o inimaginável. Futuro é difícil de pensar sobre isso. E eu estudo temporalidade e causalidade, eu estudava, pelo menos, na minha iniciação científica, na faculdade. E é um bagulho complicado. É o mais complicado de todos os três tempos, os três períodos temporais próximos. De um modo ou de outro. Quando você pensa em futuro, você não pensa em muitos caminhos. Você pensa em todos os caminhos. Você pensa em infinitos caminhos. Você vai falar, ah, é improvável que daqui a dois minutos eu seja teleportado para Marte. É improvável. É 0%, mas é tão 0% quanto pensar, ah, daqui a dois minutos eu vou estar na minha cozinha. Você vai fazer uma estatística probabilística. Você vai fazer uma estatística causal, ali de inferências, de eventos, de efeitos. Vai juntar o balaio todo. Vai falar o seguinte, olha, Provavelmente 99,999999% é mais certo de eu estar na minha cozinha daqui a dois minutos do que eu estar em Marte. Isso é uma previsão de futuro, uma manipulação e um controle da realidade. Entretanto, você nunca vai chegar e falar 100% das vezes eu vou estar na minha cozinha e não vou estar em Marte daqui a dois minutos. Você não pode falar isso em 100%. Por que você não pode falar isso? Bom, agora você pode. Você pode afirmar isso categoricamente. Mas sério? Eu não afirmaria. Acho que talvez a maioria das pessoas, 99,999999% das pessoas, afirmasse que elas estariam, é muito mais provável que elas estariam daqui a dois minutos na cozinha delas do que em Marte. Ou pegar um outro planeta aqui, de outro sistema solar, de outra galáxia, de outro universo ou algo do gênero. Falando com linguagem, né? Essas coisas todas. Entretanto, o futuro não tem muitos caminhos. Ele tem infinitos caminhos. E infinitos caminhos colapsam toda a linguagem, todas as formas. Vai ficar bem filosófico essa porra. Todas as formas, todas as fronteiras. Por exemplo, sabe por que que eu não estou em Marte nesse exato momento e eu estou na Terra? Eu estou perto da minha cozinha? É a pergunta que você se faz. Por que diabos eu sou eu? Quem disse que eu tenho essa forma? Quem disse que eu não estou espalhado e eu não sou o universo como um todo? Entendeu? Onde eu estou? O que é espaço? O que é tempo? Quem tem autoridade para dizer o que é espaço e o que é tempo? É antropocêntrico? É arbitrário? É, de certo modo, é, sei lá, até a palavra, anacrônico? É anacrônico. São questões. Filosoficamente falando, falar do futuro com certeza absoluta é dogma. Mas é um dogma da onde? Do presente. E o presente é o futuro? Não. Como é que você fala de uma coisa que você desconhece plenamente tendo certeza absoluta sobre ela? Não fala. Ou você apenas atropela. E é exatamente o que a gente faz. A gente está falando do futuro e está atropelando a realidade dizendo que ela vai ser e dizendo que ela é e dizendo que ela foi. Isso é consciência humana. Isso é filosofia. Mas também é o que? Sociedade. Isso é cultura. Isso é absoluto? Eu diria que não. Primeiro, você é uma espécie dentre infinitas espécies. Você é um humano dentre infinitos humanos. Você é uma pessoa propagando verdades dentre infinitas pessoas. Você é um planeta dentre, sabe-se lá, quantos planetas. Infinitos planetas para quem não sabe como são. Você é uma verdade dentre infinitas verdades equivalentes. Você é um caminho dentre infinitos caminhos. Como diabos você tem controle absoluto, determinado, divino do que você fala, do que você acredita, do que você entende como realidade. você não tem. O futuro não tem muitos caminhos. Embora a frase seja o futuro tem muitos caminhos. Ele tem tantos e tantos e tantos caminhos que tem o caminho para todo mundo. É o seu caminho, o caminho para a bactéria, o caminho para o cachorro, o caminho para o gato, o caminho para a árvore, o caminho para o seu pai, o caminho para a sua mãe, o caminho para o seu avô, o caminho para o Napoleão, o caminho para o Napoleão do século XXIII. o mesmo nome no caso, ou a mesma pessoa reencarnada. O caminho para o videogame, o caminho para o computador, o caminho para hidrelétrico, o caminho para sei lá o quê, o caminho para o sol, o caminho para... Tem caminho para tudo. E cada objeto que tem a sua natureza apreendida, informada, tipo o indivíduo, uma caneta, uma borracha, eu, o carro, o carteiro, whatever. O microfone, a voz, tudo que tem uma forma, tem um caminho, tem uma realidade, uma intensidade. Então, tudo isso tem caminho. São tantos e tantos caminhos, e todos eles vão em direção ao futuro, e vão em direção ao passado infinitamente, ao futuro infinitamente, e só podem ser apreendidos onde? No instante do presente. É surreal. Temporalidade é complicada. Por que eu comecei a falar disso aqui? Porque a frase dava pano para a manga para isso. Para ver como a frase extremamente idiota, não é nada idiota, se você quiser pensar sobre ela. É muito complicado. Isso aqui é, você cutuca o calo do universo, fazendo isso, se você quiser. E aí a resposta, a segunda metade da frase. Escolha com sabedoria. Como os diabos você vai escolher com sabedoria, uma coisa que você não tem a mínima ideia? Aí tem uma coisa que acontece. Você tem tendências formativas, tendências orgânicas, tendências eventuais, causais, de causa e efeito, literalmente mesmo. tendências a previsão, a manipulação, a estatística, que as coisas sejam do jeito que elas são. Então você vai se guiar pela probabilidade. se você vai fazer uma escolha e você pensa, ah, é 99,999% certo ou mais certo que eu vá na minha cozinha daqui a dois minutos, a minha escolha com sabedoria vai levar isso em consideração. Tem que levar em consideração que isso tem um peso muito grande. Quer ver uma coisa que tem? O futuro tem muitos caminhos, escolha com sabedoria. Vamos lá, um exemplo, não abstrato, mas um exemplo fixo. Eu nasci numa cidade grande, São Paulo. Não é meu caso. estou fazendo um exemplo aqui de uma pessoa metafórica. Nasceu na cidade grande, São Paulo. Estudou em escola particular. Terminou em escola particular, fez cursinho, queria cursar faculdade de farmácia. Queria ser um... Não, farmácia não, química, mas química é mais fácil. Queria ser um químico. Um bioquímico, talvez. Uma especialização em bioquímica. Beleza. E analisar moléculas, porque ele era uma pessoa curiosa, moléculas da construção da família do carbono. Ele gostava de famílias do carbono. Tudo que fazia ligação com o carbono, com o elemento químico carbono, ele gostava de analisar no microscópio. Acho que não pega a molécula no microscópio, mas analisava as estruturas atômicas, analisava as possibilidades de efetivação da matéria, que é composta por essas moléculas. Enfim, o futuro tem muitos caminhos. Escolha com sabedoria. Uma pessoa que é rica, ou entre aspas, classe média, média ou alta, estruturada familiarmente, com a família estruturada, educação de qualidade, pode acessar a universidade. A escolha com sabedoria é tipo, eu tenho os recursos, eu tenho dinheiro, eu tenho entendimento, cultura. Então, escolher com sabedoria implica em quê? Em utilizar o que eu tenho para transformar o caminho no que eu quero. Se você tem muito recurso, transformar o caminho no que você quer é fácil. Agora, faz um exemplo contrário. Nasci também em São Paulo, nasci na favela, no bairro periférico, estudei uma escola pública precária, minha família é desestruturada, meu pai abandona minha mãe, tenho vários irmãos, tenho um conflito ali com um padrasto ou algo do gênero, apanho em casa, os professores têm baixo salário, baixo remuneração, baixa progressão de carreira, é tudo sucateado. Tem também o fator de que não tem ensinamento básico perto da minha casa, eu fico doente com frequência. Eu tenho amigos e companheiros que vivem no mesmo lugar que eu, que são traficantes, que são, enfim, pessoas que tentam ganhar a vida da maneira que podem, muitas vezes de meios ilegais, porque estão na periferia da sociedade e acabam tendendo a ambicionar a luz, e a luz é cegante, e a luz é a sociedade rica, e eles precisam de dinheiro, então eles não estudam, então eu tenho amigos que são assim, a minha irmã ficou grávida, a minha casa está faltando comida, não está conseguindo pagar a conta. Escolha com sabedoria. Está vendo os dois cenários? Recurso 1, recurso 2. Pessoa 1, pessoa 2. Escolha com sabedoria. O futuro tem muitos caminhos. O que você deseja? A pergunta é o que você deseja, qual o seu objetivo? Digamos que as duas pessoas queiram viajar para tirar férias na Noruega. Vou pegar a Noruega porque não é um caminho muito normal de férias. Os dois querem ir para a Noruega, os dois indivíduos. Escolha com sabedoria. O futuro tem muitos caminhos? Quem é mais provável de ir para a Noruega? Quem fala inglês? Quem domina norueguês? Quem conhece a cultura da Noruega? Ou pode querer ir para a Noruega para morar lá? Quem vai trabalhar com uma profissão decente na Noruega e se por acaso esse cara da periferia chegar na Noruega, ele vai trabalhar do que lá? Ele é um imigrante? Ele sofre preconceito? Ele é branco? Ele é preto? Entendeu? Quais as circunstâncias? Escolha com sabedoria implica em observe os seus recursos, veja até onde eles alcançam para você conseguir transformar o seu futuro e o seu caminho na estatística probabilística de materialização da realidade. Essa é a frase. Agora coloque você na situação onde você está, quem estiver ouvindo, onde, o que você tem, qual é o recurso que você tem e o que você quer. A sua sabedoria é utilizar as ferramentas e se elas não forem suficientes, a sabedoria é buscar novas ferramentas. Porque a escolha é trabalho, a escolha é conseguir recurso. conseguir recurso para conseguir o objetivo. Se o objetivo é inalcançável, o objetivo é o recurso em si, é a ferramenta em si. Se você precisa saber inglês para conseguir ir na Noruega, você precisa primeiro ter o objetivo inicial de saber inglês. É um degrau anterior do futuro. O futuro é inalcançável. Enquanto você não tiver esse degrau, para você subir esse degrau. Então, tem muitos caminhos. Nem todos são permitidos. No sentido de quê? E para você cursar inglês, você tem que pagar, tem que ter uma base boa de português, tem que ter internet, você tem que ter dinheiro para locomoção e transporte, você tem que ter ajuda de amigos, tem que ter uma cognição, uma cognição adequada para o aprendizado, mesmo sendo periférico e nascer numa situação, no caso do exemplo B, nascer numa situação completamente degradante, onde a sua cognição é totalmente engessada engessada e traumatizada por N motivos. Estou usando um exemplo bem pesado, porque faz sentido. Escolha com sabedoria. Como é que diabos você vai conseguir a ferramenta? Adivinha quem vai conseguir aprender inglês? O A ou B? O B? Dificilmente. Escolher com sabedoria é dificílimo, porque a sabedoria é contingente, ela é referente, ela é referenciada e respaldada, ela é suplantada, ela é sustentada, sustentada pelo ambiente. Sabedoria é circunstancial. Não adianta nada você querer escolher com sabedoria se você está numa situação degradante. O futuro não tem muitos caminhos. Ao contrário do que eu falei no começo do vídeo, o futuro não é infinito. O futuro na sociedade é extremamente limitado. Você tem pouquíssimas opções de futuro. e todas elas exigem forças estratosféricas. Tá, muito mais estratosféricas dependendo de como você é, de onde você nasceu, do que da cor da sua pele, do seu gênero, das circunstâncias sociais, das circunstâncias culturais. Tudo isso define e determina a sua realidade. A sabedoria é uma tolice elitista nessa frase. Porque os caminhos não são tantos assim. Os caminhos só são tantos assim para quem tem alguma vantagem. E mesmo assim, essa pessoa, esse riquinho, ah, o riquinho, que conseguiu por acaso ser um bioquímico. Pergunta é, se ele tiver um objetivo muito grandioso, por exemplo, eu quero ser dono da Petrobras. Porque ele é bioquímico. Quero ser dono da Petrobras. Sabe quantos riquinhos existem para um deles conseguir comprar a Petrobras? A Petrobras, ela é estatal, né? Ele quer privatizar a Petrobras e comprar a Petrobras, que é a indústria petrolífera brasileira. O futuro tem muitos caminhos. Mas será que ele consegue? Qual é que ele, na sua situação privilegiada, formada, já bacharel, talvez doutorando, pós-doutorando, empresário, juntando um patrimônio de dinheiro para conseguir escalar degrau a degrau para o objetivo final dele comprar essa empresa? Qual estratégia ele faz? Como é que ele realiza esse objetivo dele? Não tenho a mínima ideia. É só para jogar um objetivo estratosférico para uma pessoa comum, entre aspas, que é o cara A, o cara formado. Imagina o cara da periferia se tivesse o mesmo objetivo que ele, comprar a Petrobras. Você consegue imaginar? Essa é a metáfora. Nossa, extrapolei muito tempo da frase, era para ficar bem menos. Só para você ter ideia de quanto uma frase completamente simples estúpida, entre aspas, como eu falei, tola, entre aspas. Dá para discutir e conversar muita coisa. Sabedoria. Só existe sabedoria se você tiver recurso. Se você for analfabeto, você não tem nem como ter sabedoria porque você não sabe nem ler nem escrever. A sua sabedoria é o quê? É a ação possível. E o futuro não tem tantos caminhos assim quanto você acha que tem. Porque a ação possível para um analfabeto em uma sociedade é extremamente limitada. extremamente limitada. Não adianta você ser sábio porque para você ser sábio você vai ter que fazer a sabedoria ter um solo de sustentação. E ela ter um solo de sustentação é você aprender a ler. Para você aprender a ler vai demorar dias, meses, anos. Quanto tempo você tem de vida mesmo? Quanto tempo você tem de vida útil na vida humana? Quanto tempo você tem para gastar? Quais recursos iniciais que você adquire no começo do jogo para você chegar lá no seu objetivo final? Sabedoria é uma palavra extremamente idiota num contexto errado. Ela não funciona. Não funciona mesmo. Maus, aí já estende demais. Tem mais pessoas que ficam bem empolgando. Até o próximo vídeo de Star Wars, de Clone Wars com uma frase menos difícil ou simples ou enfim que eu esteja num dia menos difícil. Eu estudo num dia difícil. Valeu umas coisas difíceis. Obrigado por me ouvirem e até mais. Falou aí.